Você está à procura de um desconto especial para comprar um carro zero? Olha, o local certo é esse que eu estou. Alemanha Veículos da BR-316. Bom, vai falar de desconto? Pois o cara certo é esse aqui, o nosso gerente de vendas, o Thiago. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, tudo bem, pessoal. O lugar realmente para você ter o melhor desconto e a melhor condição para você comprar o seu Volkswagen é aqui na Alemanha da BR-316. Você vai vir aqui e vai comprar toda a linha Volkswagen com condições imperdíveis e taxa zero. Então, você vai vir aqui e vai comprar o seu Voyage, vai comprar o seu Gol, vai comprar o seu Amarok, o seu Golf, enfim. Saveiro, cabine dupla, toda a linha Volkswagen com taxa zero. E para mais essa condição de taxa zero, nós temos aqui o Gol completo com entrada de 50% e o saldo em 36 vezes com taxa zero. Pessoal, não é propaganda enganosa, é uma condição realmente que cabe no seu bolso para você vir aqui comprar o seu Gol com taxa zero. Entrada de 50% e o saldo em 36 vezes com taxa zero. E além dessa condição, também tem outras condições derivadas dessa taxa zero, que também você pode vir aqui e conferir como é que fica para a gente encaixar essa condição, essa parcelinha no seu orçamento. Então, vem aqui na Alemanha da BR-316 e confere como é essa condição de taxa zero e as demais taxas derivadas da taxa zero. Vem para cá ou liga, 2107-1333. Estou aguardando por você. Olha, vem para cá, viu? A Alemanha Veículos da BR-316 é uma loja fácil de encontrar, fica logo ao lado de um grande hotel aqui da BR-316. Vem para cá, a gente está te esperando aqui. Vem! Vem!